Oi meus amores, tudo bem com vocês? Boa noite! Aqui gente, continua chovendo, eu vim aqui rapidinho pra gravar essas coisinhas aqui pra vocês que eu comprei na farmácia e passei também no sacolão e peguei esse pé de alface, tomatinho e esse mamão aqui, não tinha do grande que eu queria, aí eu peguei esse mesmo. Só pra vocês não ficarem sem vídeo, gente, pra mim poder enviar pra vocês pelos dados móveis, bem curtinho vai ser esse vídeo porque eu tô sem internet, igual eu já falei com vocês lá na comunidade. Graças a Deus, por enquanto ainda temos luz, né? A água, eu tive água domingo, domingo eu tive água aqui o dia inteiro, eu aproveitei, gente, lavei muita roupa, então minhas roupas estão tudo estendidas aqui, mas tá assim, pra secar na hora que der um estiado da chuva. Então tá aqui debaixo da varanda aqui na área do tanque, também tem lá na frente, depois se der no finalzinho eu vou mostrar pra vocês como é que tá o varal ali cheio de roupa. Eu tive que lavar meus cobertores, gente, tem ecoxa, toalha, eu tive que lavar, não tem como ficar sem lavar essas roupas, então aproveitei que tinha água e lavei. Aí eu passei ali na farmácia, peguei esse absorvente noturno, ele custou R$16,00, que é pro uso. Comprei esse lenço de umedecido aqui, ó, da Piqui Tuxo, contém 80 unidades, ele custou R$7,00, ele tá até na promoção na farmácia, eu peguei só um, por enquanto. E peguei esse sabonete da Rexona aqui, ó. Desses aqui eu comprei 10, aí eu tirei dois pra usar, pra experimentar, e ele é muito bom, gente. Aí aqui tem oito desse aqui, desse mesmo cheiro aqui, e eu peguei desse azul aqui também, ó, que ele é de, ele é com esfoliante, limpeza profunda. Aqui tem três, acho que eu tirei um pra usar também, acho que tinha, não, aqui tem quatro, tinha cinco, eu tirei pra usar. E trouxe um do erva doce pra estar experimentando, aí se eu gostar e ele ainda tiver de R$2,00, aí eu vou lá e pego mais, acho que a farmácia é aqui pertinho aqui de casa. Então, eu comprei aqui, tem 13 sabonetes, né? E aqui tem oito, nove, dez, uns, dois, 13 sabonetes. É, esses aqui eu vou, comprei pro uso, né, gente? A única coisa que vai pro estoque aqui só vai o lenço umedecido. Esse aqui também é pro uso, e peguei esse pé de alface, eu não sei quantos que valeu o pé de alface, gente. Peguei o tomatinho, e o mamãozinho, eu só sei que no total aqui, essas três coisinhas no sacolão, deu R$17,00. R$17,00, gente. Mais R$16,00 daqui, mais R$7,00 daqui, e mais R$2,00 de cada sabonete desse aqui, né? Que aqui tem 13 sabonetes. Aí, gente, aí eu, esse vídeo vai ser pouquinho esse mesmo, só pra vocês não ficarem sem vídeo, porque eu tenho que enviar pra vocês o vídeo do desafio dos 50. Vamos ver se dá pra enviar amanhã, que lá na casa do meu marido tem a internet. Então, lá tá dando, aqui na minha casa, o meu telefone só tá dando emergência. E lá no meu marido, tem hora que ele funciona e tem hora que ele dá na emergência também. Aí, se der certo amanhã, eu posto o vídeo pra vocês amanhã. Mas, caso não der pra postar, gente, vocês ficam aí, é... Vocês ficam aí já com aviso, por causa disso, porque aqui tá chovendo demais, e eu não sei o que tá acontecendo tão bem que a gente tá ficando sem água e ficando sem a internet. Tá bom? E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o varal lá fora de roupa. Olha, gente, onde é que tem roupa estendida aqui na frente, ó. Não deu pra me mostrar pra vocês ontem de noite, mas eu tô mostrando pra vocês agora. E choveu a noite inteira. Agora que tá dando um solzinho, tá dando uma clareada de sol. Mas tem roupa aqui estendida assim e tem lá, lá na varanda da cozinha também tem. Gente, eu tenho esse varal aqui dentro de casa também, esse varalzinho de chão, ó. Tá cheinho de roupa também que eu estendi aqui ontem, ó. Tá aqui na sala. E essa aqui foi as comprinhas que eu comprei na farmácia, né, gente? Ali no sacolão, só essas coisinhas mesmo. É, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. Compartilhe com um parentesinho amigo, pra você estar me ajudando, né? Quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende e divulga os meus vídeos pra outras pessoas. Estou aí no rumo de atingir minhas 4 mil horas. Conto com a ajuda de vocês. Tá bom? Muito obrigada a todos os meus inscritos. E obrigada a todos que estão chegando nos novos inscritos. Muito obrigada. Sejam bem-vindos. Eu espero todos vocês até ao próximo vídeo. Tchau.